Hum, hoje é dia de relembrar um grande, um enorme sucesso da TV brasileira, Barriga de Aluguel, que foi ao ar em 1990, há mais de 30 anos, infelizmente grandes atores, quase um terço que fizeram parte dessa novela já se foram, e aí, vamos aproveitar, vamos matar um pouco da saudade, então, deixa suas mensagens, comenta, compartilha, bloco social, Barriga de Aluguel, começando! Oi gente, e aí, tudo bom? Bom, essa novela foi escrita em 1990 por Glória Pérez, Barriga de Aluguel contou com Cláudia Abreu, Cássia Kis, Vitor Fasano, Humberto Machins, Denise Fraga e um grande, um enorme elenco, a novela foi um grande sucesso, uma das maiores audiências das 18 horas, muita gente como eu, como você, com certeza não esqueceu essa trama, Bom, mas, sabendo ou não que a gente tá com saudade, um terço dos atores dessa novela já faleceram, deixaram muitas saudades, então é a hora da gente relembrar um pouco quem foram os atores de Barriga de Aluguel que infelizmente faleceram. Vamos começar por Adriano Reis, que era o Dr. Barone. O ator faleceu aos 77 anos em 2011. Ele também fez Mutantes, Vale Tudo, 4x4, era considerado um galã da TV brasileira. A Nilza Leone viveu a Etite em Barriga de Aluguel. A atriz faleceu aos 75 anos em 2009. Ela fez Belíssima, Porto dos Milagres, Selva de Pedra e várias outras novelas brasileiras. Era considerada uma dama do teatro e fez muitos filmes no cinema aqui no Brasil. Teve também uma grande, uma rainha da TV brasileira, Beatriz Segal, que era Miss Penelope Brown, mesma personagem que ela iria viver 10 anos depois em O Clone. A atriz faleceu aos 92 anos em 2018. Vale Tudo, Odete Hotman foi seu grande personagem. Ela também foi Clor em Anjo Mar, O Clone, Sonho Meu. Caio Junqueira era o Tatal. O ator faleceu aos 45 anos, super jovem, após um acidente de carro no Rio em 2019. Ele fez O Mecanismo, Paraíso Tropical, Tropa de Elite, A Viagem e várias outras novelas. Que pena, partiu super jovem, deixando muita saudade. Carlos Kroeber era o Ramiro Alecar em Barriga de Aluguel. O ator faleceu aos 67 anos em 1999. Ele fez A Viagem, Pátria Minha, Sonho Meu, Que Rei Sou Eu. Bom, fez muita coisa. Chico Terneiro era o Antônio em Barriga de Aluguel. O ator também faleceu aos 67 anos em 2012. Ele fez Irmãos Coragem, Mulheres de Areia, Mandala e várias outras novelas. Daniela Pérez partiu super jovem. Ela Clor em Barriga de Aluguel. Ela faleceu aos 22 anos, assassinada em 1992. Cananga do Japão, O Dono do Mundo, de Corpo e Alma foram outros sucessos que ela também fez parte. Daniela deixa até hoje muita saudade. Darcy de Souza era Leonora em Barriga de Aluguel. A atriz faleceu em 1994, três anos após o fim da trama, aos 69 anos de idade. Ela fez várias participações em novelas. Duda Ribeiro era o Rick em Barriga de Aluguel. O ator faleceu também super jovem aos 45 anos em 2016. Salve Jorge, Tapas e Beijos, Caminho das Índias foram alguns de seus sucessos. Francisco Milani fez muita gente rir em várias novelas. Era o Chiquinho e o Ramon em Barriga de Aluguel. Ele faleceu aos 68 anos em 2005. Riacho Doce, Selva de Pedras, Vamp, Anos Rebeldes, Escolinha do Professor Raimundo, Zorra Total, foram várias das atrações da TV que ele participou. Ivan Masquita era um oficial de justiça em Barriga de Aluguel. O ator faleceu em agosto de 2011, aos 67 anos. Os Maias da TV Globo, em 2001, foi seu último trabalho na TV. Ivan Cury era um promotor. Bom, o ator fez muita, mas muita coisa na TV brasileira. Fez Escolinha do Professor Raimundo, Chico Cinti, estava sempre ao lado do Chico Anísio. Faleceu aos 67 anos em 1995. Também foi um grande cantor. Jonas Melo era o delegado José em Barriga de Aluguel. O ator faleceu aos 83 anos em 2020 de Causas Naturais. Flor do Caribe, Salve Jorge, O Astro, foram outras novelas que ele participou. Ele também foi dublador. Fez muito sucesso com sua voz no cinema. Legal. Leide Francisco era Iara. Bom, Leide deixou muita saudade. A gente adorava a Leide Francisco. Faleceu aos 84 anos em 2019. Alma Gêmea, Duas Caras, Malhação e vários outros sucessos fizeram a Leide Francisco se tornar inesquecível em nossos corações. Que saudade. Teve também o Leonardo Vilar, que era o Ezequiel Ribeiro, pai da Clara, personagem da Cláudia Abreu. O ator faleceu aos 96 anos em julho de 2020. O Pagador de Promessas foi seu maior sucesso no cinema, mas ele também fez Laços de Família e várias outras novelas. Mário Lago é um mestre da TV brasileira, advogado, compositor, ator. Viveu o Doutor Molina, mesmo personagem de O Clone, em 2001. O ator faleceu aos 92 anos em 2002. O Clone, Brava Gente, muitas outras novelas fizeram sucesso. Teve também Mari Daniel, que era a vovó Lula. A atriz faleceu aos 100 anos em 2012. Bailarina, atriz, fez sucesso na TV e nos palcos do Brasil. Mariane Hebert, era a Drica. Bom, amiga da Clô, da Daniela Pérez. A atriz faleceu aos 51 anos em 2020. Sonho Meu, Você Decide, foram vários dos programas que ela participou, sempre com muita beleza e simpatia. Deixou muita saudade. Tem mais, tem outros atores. Tem Moacir Deriken, era o juiz que decidiu com quem ficaria o filho de Clara ou de Ana em barriga de aluguel. O ator faleceu aos 74 anos em 2001. Você Decide, Mulheres e Areia, foram outros sucessos que ele fez. Newton Martins, era um delegado em barriga de aluguel. O ator faleceu aos 75 anos em 2011. Sonho Meu, Carga Pesada e várias outras novelas levaram o rosto dele para as nossas telinhas em casa. Neuza Amaral, era uma juíza em barriga de aluguel. Neuza fez muita novela, faleceu aos 77 anos em 2017. Ela também brilhou em Linha Direta, Cobras e Largados e vários outros sucessos. Nelson Dantas era aquele ator que deixava todo mundo de boca aberta e foi o psicanalista em barriga de aluguel. O ator faleceu aos 78 anos em 2006. Força de um desejo, sim, a moça foram outros sucessos. Paulo Vilaça, era um desembargador em barriga de aluguel. O ator faleceu aos 59 anos em 92, vítima da AIDS. Vale Tudo, Selva de Pedra, foram outros sucessos que ele participou. Alguém que partiu muito jovem e que participou de barriga de aluguel foi Ricardo Câmara, que viveu o Serginho. Ele fez dessa sua única novela. Faleceu super jovem aos 38 anos em 2002, vítima de suicídio. Ele fez muito teatro, fez vários trabalhos como modelo. Sonia Guedes era Ambrosina, uma atriz super simpática na vida real. Ela faleceu aos 86 anos em 2019. Brilhou em vários canais, fez Chiquitita no SBT, Malu Mulher, Mulheres Apaixonadas na Globo e até novelas na Manchete. Quanta saudade da Sonia Guedes, sempre simpática. O Tacito Rocha era ator-diretor e viveu o seu garcez em barriga de aluguel. O ator faleceu aos 69 anos em 2011. O salvador da pátria, sangue do meu sangue, foram outros de seus grandes trabalhos. E aí, ficou com saudade de barriga de aluguel? Então deixa sua mensagem, curte, comenta. Quer ver o passado matar a saudade de outras novelas? Segue a gente nas redes sociais, arroba blog social. Um beijão, tchau, tchau.